Valor de um amor Não se pode comprar Onde estará A fonte que esconde A vida O raio de sol Acende Brotando A semente Os anos passam sem parar E não vemos uma solução Só vemos promessas de um futuro Que não passa de ilusão E a esperança do povo Vem da humildade De seus corações Que jogam sua vida Seu destino Nas garras de famintos leões Deixe o menino jogar Oh, ia, ia Deixe o menino jogar Oh, ia, ia Oh, ia, ia Deixe o menino aprender Oh, ia, ia E a saúde do povo Daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo Daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo Daqui é o quê? É o medo dos homens de lá O valor O valor O valor De um amor Não se pode comprar Onde está A fonte Esconde A vida A raio de sol Nasce Desbrotando A semente Se não me diz Por que é que o menino chorou Foi quando chegou em casa E no canto escuro encontrou A sua princesa E o moleque fruto desse amor Chorando de fome E sem saber quem o escreveu Deixe o menino jogar Oh, ia, ia Deixe o menino jogar Oh, ia, ia Oh, ia, ia Deixe o menino aprender Oh, ia, ia Que a saúde do povo Daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo Daqui É o medo dos homens de lá E a consciência do povo Daqui É o medo É o medo dos homens de lá Salve, Vilma Muito boa noite a todos aí Nós somos a banda Ilaê E temos passado a mensagem positiva pra vocês hoje É o medo dos homens de lá Amor Amor E a consciência do povo Amor 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 Amor